Se ela lhe disser que amar é com a maré Por que dizer que não, que basta o azul? O importante é saber que o mar É largo, profundo, imenso e azul Se ela lhe disser que só deve amor a ele Pra que dizer que não, que é sem razão? Coloque o mar no quarto dela E demonstre o que é amar Dedique essa canção a ela E demonstre o que é o mar Se ela lhe disser que só deve amor a ele Pra que dizer que não, que é sem razão? Coloque o mar no quarto dela E demonstre o que é o mar Dedique essa canção a ela E demonstre o que é o mar Se ela lhe disser que só deve amor a ele